Uma reunião institucional dos representantes da Universidade Agrícola da China ao Maranhão aconteceu nesta sexta-feira no Salão de Atos do Palácio dos Leões. A visita tem como objetivo potencializar a produção de alimentos saudáveis pela agricultura familiar e fortalecer a cooperação internacional na área agrícola do Maranhão. O nosso principal objetivo aqui é dizer do interesse que o Maranhão tem, eu aqui vou reafirmar em nome do governador Brandão, o nosso interesse de receber esse investimento. Nosso maior interesse aqui em parceria com o MST, com os movimentos sociais, em parceria com os chineses, é implantar uma fábrica dessas máquinas aqui no estado do Maranhão. Participaram da reunião secretários de estado e representantes de instituições do segmento da agricultura familiar no Maranhão. A comitiva, liderada pela coordenadora Yang Minli, aproveitou para conhecer o Museu do Palácio dos Leões. O coordenador estadual do MST, Elias Araújo, participou da reunião. Para nós é com muita satisfação que a gente recebe a comitiva da China para vir avaliar os primeiros resultados dessas máquinas e torcer para que nessa cooperação Brasil-China, o Maranhão seja um estado que cresça junto, que não só receba máquinas, mas que o Maranhão possa fazer parte desse momento brasileiro de produção de máquinas nacionais com a parceria com a China. A comitiva agrícola da China veio para uma série de atividades no estado. A delegação foi recebida pelo governador em exercício, Felipe Camarão, e pelo secretário de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão, Bira do Pindaré. Está em uma agenda muito positiva, construtiva, que o governador Carlos Brandão nos deu todo o respaldo, juntamente com o secretário Sebastião Madeira, para que a gente possa conduzir essas tratativas, receber bem essa comitiva e garantir que esses investimentos venham para o estado do Maranhão.